No bar ficaram as marcas do incêndio, um grande prejuízo de mercadorias. As chamas danificaram, engradados, produtos alimentícios e bebidas que estavam à venda, prateleiras, geladeira, freezers, toda a parte elétrica e a pintura do comércio. Seu Zé Carlos tem muito trabalho pela frente. Deu um curto circuito, né, de madrugada, ninguém esperava. A gente deu um curto, os freezers, muita mercadoria, né, então assim, a gente não sabe o que fazer o levantamento, qual que foi o prejuízo. Era por volta de meia-noite e meia quando o vigia que passa pelas ruas do bairro Presidente Roosevelt, cuidando, fiscalizando os ambientes, percebeu uma intensa fumaça saindo desse bar que fica na rua Juvenal Tertuliano da Silva, aqui na zona norte de Uberlândia. Ele não tinha o telefone do proprietário, mas acionou imediatamente os vizinhos, porque inclusive há uma casa aqui em cima do bar, é um sobrado, há moradores ali que não haviam percebido nada antes de serem avisados por essa pessoa que acabou evitando que o pior acontecesse. A partir daí, o corpo de bombeiros de Uberlândia foi acionado, conseguiu fazer o combate das chamas antes que tudo fosse consumido pelo fogo, mas lá dentro, bastante prejuízo e muito trabalho agora para os proprietários. O bar ficou sem energia elétrica e ainda não foi possível contabilizar o prejuízo. Vou ter que reformar, vai vir um eletricista, pintar, vida nova. Nesse momento está sem energia? Está sem energia. E o senhor pretende contratar um contêiner para guardar as coisas? A ideia é contratar um contêiner, guardar as mercadorias, né? E para ficar mais fácil para organizar aqui. A Lúcia acredita que a providência de ter alguém passando na hora veio da fé. A gente só tem que agradecer porque nenhum vizinho aconteceu nada com eles e tudo, foi só prejuízo material. A gente vê as mãos aí, todas informaçadas, né? Muito trabalho. Com certeza, mas com Deus a gente consegue superar e já já está tudo normal. Não foi preciso interditar o imóvel. O incêndio foi controlado há tempo de evitar que tudo fosse destruído. E agora um trabalho a várias mãos, contando com a ajuda dos parentes e amigos, é que vai nortear os próximos passos. Família, amigos, vizinhos, todo mundo colaborando, está bom demais. Isso aí, vai dar tudo certo? Com certeza. Começar também é necessário? É, acima de tudo, agradecer a Deus e não perder a fé nunca, né? Porque se não é Deus na nossa vida, a gente se desespera. Então, com Ele está tudo bem.